Saudações meus amigos gamers, aqui é o Nelson Lopes e hoje vamos falar de um tema bem polêmico no mundo dos videogames, que será que é certo atribuir jogos beating up em REC SLASH? Bom, vamos aí para a intro. Voltamos e muitos canais aí no YouTube, até podcasts, várias análises em blog, várias coisas, eu já vi escrito, que muitas pessoas pegam e atribuem alguns jogos de estilo beating up em falunquinha REC SLASH, tipo Golden Axe, muita gente confunde, fala que Golden Axe é REC SLASH, está inteiramente errado, aí fala, mas REC SLASH usa arma, sim, vou te dar um exemplo, por exemplo, o Dungeons & Dragons, que é o Tau of Doom, que é aquele que saiu para a saga Saturn, aquela coletânea que saiu para a saga Saturn, que até tem um jogo do fliperama, ele é um beating up, mas ele usa várias armas de todos os jeitos, mas é um beating up, não é um REC SLASH, até porque o termo REC SLASH, ele é pouco, tem pouco tempo que eles botaram que esse termo surgiu na internet, no caso, né? Ele surgiu há mais ou menos uns 10 anos, não é tão novo, mas também não é tão velho, nos anos 90 não existia esse termo REC SLASH, todos eram beating up, e tem muita gente temosa, né? Falando que Golden Axe é REC SLASH, que Night of the Rounds, aquele do Rei Arthur, que é um baita jogão, falam que é REC SLASH, mas não é REC SLASH, é beating up, assim como também o The King of Dragons, não sei se vocês lembram, né? Que tinha um carinha lá da flechinha, que era um jogo muito massa, tem tanto para fliperama quanto para Super Nintendo, eles são todos jogos de beating up, cara, não é porque tem arma que é REC SLASH, né, cara? As pessoas atribuem errado esse estilo, né? REC SLASH é totalmente outra coisa, REC SLASH nasceu lá no Berserker, lá do Dreamcast, entendeu? Ainda nem nessa época, em 99, 2000, as pessoas nem falaram, nem falavam, né? No caso, REC SLASH falavam beating up, né? Que é os jogos de briga de rua. Quer ver outro caso, outro exemplo? Por exemplo, Capitão Comando, gente. Capitão Comando tem o carinha da faquinha, que ele anda com a faquinha na mão, o ninjinha que tem a espada, e nem por isso é REC SLASH, entendeu? Eles usam várias armas, tanto branca quanto arma de tiro. Outro jogo também é os Tartarugas, Tartaruga Ninja, gente. Tartaruga Ninja, todos eles, todos os quatro personagens usam armas. São armas brancas, né? Cada um usa um tchaco, cada um usa uma arma, só que não é REC SLASH, né, gente? É beating up, igual também, não sei se vocês lembram, o Warriors of Fate, que é um jogo onde o personagem anda em cima de cavalo, tem espada e tudo. E o que acontece? As pessoas atribuem totalmente errado o estilo, né? É um jogo de briga de rua, gente, beating up, como a gente falava na nossa época lá, briga de rua. Pois é, gente, vi até youtuber grande aí, que eu nem vou citar nome, porque eu não gosto de treta, no meu canal aqui nunca levei esse negócio de treta. Eu gosto aqui de conversar aqui sobre o mundo dos videogames com vocês, e debater aqui nos comentários. Você fala também que beating up é REC SLASH? Bota aí nos comentários, vamos conversar aí, igual gente civilizada, e querem mais exemplos? Por exemplo, tem... Eu acho que eu já citei todos os exemplos aqui, eu posso ter esquecido de algum jogo ou outro, mas se vocês lembram de qualquer outro jogo que tem muita arma no jogo, por exemplo, The Punish, vocês conhecem como justiceiro, lembra? Ele já chegava com a arma, cara, pistola de 12, usa... E é beating up, entendeu? É um briga de rua. Bom, deixei aí minhas opiniões, e qual a opinião de vocês? Vocês acham que REC SLASH é certo atribuir alguns jogos de REC SLASH que são beating up? Bom, eu acho que está totalmente errado, mas valeu, falou, até a próxima, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, até mais, fui! Tchau, tchau, tchau!